Venho pela primeira vez, venho conhecer essa realidade, atendendo o convite de Dom Pepeu e venho para rezar com o povo daqui, agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem concedido, especialmente por intercessão da mãe de seu filho Jesus. Tenho certeza que vai ser um momento especial e eu vejo alegria com que todo mundo está chegando para participar dessa festa e, sem dúvida, graças, bênçãos e graças de Deus serão derramadas sobre esse povo, sobre a cidade e sobre a arquidiocese de vitória da conquista. Qual o significado da Nossa Senhora das Vitórias? Com Deus nós sempre saímos vitoriosos. O que Maria conseguiu, o que ela teve, o que ela recebeu, não foi por mérito próprio, mas por ter se ligado a Deus, confiado nele. Também nós, se confiarmos em Deus, colocarmos Ele no centro de nossa vida, seremos vitoriosos na luta contra o pecado, na luta a favor do perdão e do amor.